As boas notícias começam a chegar. Orlando, seu pai tá consciente. Então o que a gente tá esperando, Marina? Doutor Raul avisou que não podemos ir agora, porque já passou o horário das visitas. Mas Isabela quer ir ao hospital de qualquer jeito. Cê sabe que isso vai dar problema, né? Hoje, após as aventuras de Poliana, o disfarce não vai dar muito certo. Damião! O que é que você tá fazendo aqui vestido dessa maneira? Cúmplices de um resgate! Cúmplices de um resgate!